Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa que eu adoro fazer porque é um programa de utilidade pública. E somente a TVE, somente a equipe da TVE para nos proporcionar esse momento tão especial que é de levar até vocês tudo aquilo que a gente quer esclarecer a respeito das dúvidas que vocês têm, que nós todos temos, a respeito dos nossos direitos. Então, por favor, fiquem ligados aí na televisão porque realmente esse é um programa de utilidade pública, muita utilidade pública. Pergunte que nós vamos responder sempre as perguntas de vocês. Vocês podem mandar perguntas pelo nosso e-mail, que é esse que está aí na tela. Vocês podem mandar também perguntas pelo WhatsApp, que também sai na tela. E vocês podem mandar perguntas também aqui. Vocês podem pegar o telefone, colocar assim nessa posição, gravar um vídeo, fazer a pergunta e mandar para a gente. Está bem? Vocês vão ver como vocês vão ficar bonitinhos na tela. Ah, eu tenho certeza absoluta disso. Então, façam isso e mandem as perguntas para cá através do vídeo. Esse programa é ao vivo no Facebook. E vocês podem acessar o Facebook através do endereço que nós estamos colocando aqui na tela. E vocês podem também dar. E vocês assistem ao vivo em qualquer lugar. Agora, se vocês querem assistir o programa amanhã ou depois, é só procurar no YouTube, nesse endereço que está aí. E vocês terão o programa Consumidor em Pauta na sua íntegra. Está bem? Íntegra é uma palavra bonita, não é? Mas vamos lá, então. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu tenho o prazer muito grande de conversar aqui mais uma vez. Estava ouvindo agora o pessoal dizer que estava com saudade do quadro do doutor Dirceu. O doutor Dirceu Pedramini, boa noite. Boa noite, Machado. Boa noite a todos aí na TVE. Esse pessoal que nos dá suporte e que são pessoas amigas. E boa noite também a todos os nossos telespectadores. Doutor Dirceu, eu gostaria no começo do programa aqui de saber o seguinte. Como foram as suas férias, se o senhor passeou muito e se está revigorado e pronto para enfrentar o ano de 2021? Pois é, meu amigo Machado. Umas férias sempre trazem um alento para a gente, né? E elas são necessárias, a gente revigora, recarrega as baterias. Eu aproveitei para conhecer uma região do Brasil que eu não conhecia. Eu fui até o Jalapão, que fica naquela parte do Tocantins, que tem uma esquininha assim, que fica perto da divisa ali do Maranhão, Piauí e Bahia. É com o Tocantins. O Jalapão fica próximo desses quatro estados aí. Fica dentro do Tocantins, mas divisando com esses outros três. E é uma região bem interessante, é berço das águas. Lá tem muitas cachoeiras, muitas quedas d'águas, muitos, o que eles chamam de fervedouros. São águas que nascem de baixo para cima e aí jogam aquela areia e parece realmente uma panela fervendo. Mas a água não é quente, a água é normal. Uma região muito bonita. Que coisa séria. Então o doutor Dirceu aproveitou bastante e bastante perguntas nós temos aqui para lhe fazer, doutor Dirceu. O pessoal andava com saudade também. Apesar de que os nossos programas em janeiro e fevereiro foram maravilhosos de representação ou de perguntas e esclarecimentos expressados pelos advogados. A dona Georgina, ela mora aqui em Porto Alegre. Alguns anos atrás fiquei desempregada por cinco anos. Durante esse tempo não paguei a contribuição para o INSS. Se eu quiser pagar esses anos hoje para poder regularizar o tempo total de contribuição, posso? Bem, dona Georgina, boa noite a senhora. E quero lhe dizer o seguinte, depende se esse tempo que a senhora quer contribuir, que não contribuiu lá atrás, se faz mais de dez anos ou se faz menos. Porque se faz mais de dez anos, poder pode, tanto fazendo mais de dez anos como fazendo menos de dez anos. Só que sendo mais de dez anos é um tipo de sistemática. E se for menos é outro tipo. Mas embora os dois casos têm que comprovar que teve atividade, que teve atividade remunerada. Se comprovar que teve atividade remunerada, o INSS, e for mais de dez anos atrás, vai ser calculado como se fosse uma indenização para o INSS. Se for menos de dez anos, é outra sistemática. Mas as duas sistemáticas, elas envolvem juros moratórios à base de 0,5% ao mês, no máximo de 50% e mais também multa. Dos dois jeitos. Agora, se a senhora quiser contribuir esse período como facultativa, aí a senhora não vai poder se fizer muito tempo. Porque o facultativo só pode contribuir se estiver dentro do período em que a senhora ostentava a qualidade de curado. Normalmente é só um ano. Se faz quinze anos, a senhora vai indenizar o INSS, vai ter que provar que teve atividade naquele período. Vai pedir para o INSS fazer a conta, o INSS fará a conta e a senhora pode contribuir. E aquele tempo vai contar como tempo de contribuição e como carência. Agora, se for menos de dez anos nesse período, a senhora também tem que provar que tinha uma atividade remunerada naquele período. E a senhora mesmo pode fazer a conta, ou um contador, ou então um advogado, e a senhora contribui e também contará como tempo de contribuição e carência. Então, tem essa diferença sim aí, mas poder pode ser. O senhor Isaac mora na cidade de Nova Santa Rita. Em abril, vou me aposentar por tempo de contribuição. Gostaria de saber se meu empregador é obrigado a me demitir ou se tem que pedir demissão. E daí, doutor do céu? Olha, senhor Isaac, o senhor só teria que pedir demissão, ou até o seu empregador lhe demitir, se o senhor exercesse uma atividade nociva à saúde. Se o senhor tivesse direito, por exemplo, à aposentadoria especial, justamente por exercer uma atividade especial, atividade nociva, com insalubridade, aí o senhor teria que sair daquela atividade insalubre, se aposentando. Mas, não sendo uma atividade insalubre, o senhor não precisa sair do trabalho, nem tampouco o seu empregador precisa lhe demitir. Se o senhor quiser sair do trabalho, o senhor pode sair, mas o senhor teria que pedir, dar aviso prévio e sair, né, e cumprir aquelas regras trabalhistas para a pessoa que quer sair do emprego. E também, se o empregador quiser lhe demitir, também ele vai ter que pagar os direitos trabalhistas, né, mas também ele não precisa lhe demitir. Ou seja, o senhor só tem que sair do trabalho se o senhor exercer uma atividade nociva à saúde. Aí sim, hoje em dia, com a solução que o STF deu para o tema 709, que era justamente esse tema, né, se a pessoa trabalhando numa atividade insalubre. Por exemplo, uma enfermeira, um enfermeiro que se aposenta, ele tem que largar de trabalhar como enfermeiro. Se ele quer se aposentar pela aposentadoria especial, ele vai ter que sair, né. E isso se cumpriu o tempo antes de 13 de 11 de 2019, porque se cumpriu o tempo também depois, aí também, além de cumprir aquele tempo necessário, 25 anos, ele vai ter que ter uma idade mínima também para aposentadoria especial. Mas eu acho que o senhor não, o senhor acredita que o senhor faz um trabalho que não é trabalho especial, não é insalubre, o senhor não precisa se demitir, e tampouco o seu empregador precisa lhe demitir caso o senhor se aposente. Ele pode se aposentar e continuar trabalhando, né, um trabalho normal, não é, doutor? Perfeitamente, como a maioria dos trabalhadores fazem, se aposentam e continuam trabalhando. Muitas vezes a aposentadoria não é o suficiente para manter o nível de vida que a pessoa tem. Então a pessoa continua trabalhando, né, é o meu caso, inclusive, por exemplo, eu sou aposentado, né, e trabalhei muitos anos no Banco do Brasil, me aposentei lá no Banco do Brasil, e continuo advogando, né, trabalhando normalmente. Mas não, 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 poderia até ter ficado no Banco do Brasil, me aposentando. Mas não, eu saí e mudei de trabalho. A próxima pergunta é do senhor Fernando, ele mora na cidade de Tramandaí. Poxa, que saudade de Tramandaí, né, um calor desses aqui, o pessoal lá aproveitando as férias. Bom, tem menos gente, mas mesmo assim. Gostaria de saber se uma pessoa que tem 25 anos de trabalho especial, tem seus direitos atingidos pela reforma previdenciária? Tem, doutor? Essa é uma boa pergunta, Fernando, uma boa pergunta. A resposta não é tão simples, porque a aposentadoria especial foi a mais prejudicada na reforma. Não teve, além da pensão também, a pensão por morte também foi muito modificada e foi, e prejudicou bastante o segurado. Mas a aposentadoria especial, ela antes não tinha idade mínima. A pessoa podia se aposentar com 45, 50 anos de idade, tendo cumprido aquele período de tempo especial, que era de 15, 20 ou 25 anos. Normalmente de 25 anos, né? Porque 15 é o mineiro, aquele mineiro que trabalha lá embaixo da mina, né? 20 anos também era um caso raro, mas 25 era a maioria, por exemplo, metalúrgico, aquele que trabalha sob ruído acima de 85 decibéis, os enfermeiros, os médicos, dentistas, mecânicos que mexem com graxa, se aposentavam com 25 anos de trabalho e simplesmente cumpria 25 anos. Agora, além de 25 anos, ele tem que cumprir um tempo de idade. Quem começou a trabalhar depois da Emenda Constitucional 103, que é de 13 de 11 de 2019, tem que cumprir esses 25 anos e mais o tempo de contribuição, a idade, aliás, que é a idade, que varia, que varia de... deixa eu ver aqui, porque isso aí é uma coisa que a gente... 66... não, espera aí, tem que ter 55 anos de idade e mais 15 anos de contribuição para o mineiro. Mas agora, quem trabalha normalmente com enfermeiro, por exemplo, ou mecânico, tem que ter 60 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição naquela profissão especial. E também, depois de se aposentar pela legislação de hoje, pelo entendimento de hoje, também tem que abandonar esse trabalho especial. Tem uma regra de transição que a pessoa pode somar a idade com o tempo de contribuição, e, por exemplo, quem... um enfermeiro, um dentista, um médico, ele teria agora, que se aposenta agora, depois de 13 de 11 de 2019, ele tem que completar 86 pontos. 86 pontos seria o tempo de contribuição de 25 anos, né, e mais a idade, somando, tem que dar 86. Se a pessoa só tiver 25 anos de tempo de contribuição, ela vai ter que ter 61 anos de idade. Claro que, depois de 25 anos de tempo de contribuição, vamos supor que ela passe a trabalhar numa outra função. Também conta. Então, pode ser que ele consiga se aposentar lá para os 56, desde que ele trabalhe 25 anos na atividade especial, e mais 5, 6, 7, 8 anos numa atividade comum. Aí conta também para fazer esses 86 pontos. Então, a conta é complicadinha, e, enfim, é uma coisa que apareceu agora com essa amenda constitucional, e isso certamente vai dar muita discussão, porque é uma coisa meio anacrônica. Exige 25 anos, um tempo mínimo de tempo especial, e mais idade. É uma coisa um pouquinho anacrônica. Mas vamos ver como é que vai se acomodar a jurisprudência nesse tema. Doutor Dirceu Vedramini, nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho. O senhor sabe que é bem rápido. É só o tempo de a gente tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Quer dizer, estamos falando sobre as nossas aposentadorias. Então, eu sempre digo aqui, repito e falo com os advogados, o seguinte, quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a se aposentar. Então, vamos guardando todas as carteirinhas do Ministério do Trabalho, todas as anotações, tudo que for interessante para daqui a alguns anos a gente comprovar que tem realmente aquela leidade, aquela leidade não, mas aquele tempo de serviço, aquele tempo de contribuição, é bom guardar. Guarde tudo, para depois não ir lá e incomodar o doutor Dirceu. Não vai incomodar não, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Doutor Dirceu Vedramini, vamos voltar às perguntas de hoje, porque elas são extremamente importantes. Como sempre, direito previdenciário é uma coisa extremamente importante na vida da gente. Um adendo só, doutor Dirceu, o senhor pescou muito lá quando viajou ou não? Não, meu amigo, essa vez eu não fui para a pescaria não. Eu só fui ver uma passeia, só para verificar aquelas paisagens bonitas de lá. Então, tá bom. O que eu tenho que ver com isso, né? O cara vai passear, vai tirar as feiras dele e eu fico aqui perguntando coisinhas. Bom, o senhor Renato mora na cidade de Cachoeirinha. Vou fazer 24 anos de carteira assinada, sou deficiente de uma perna, uso uma órtese desde os meus sete anos de idade. Posso dar entrada na aposentadoria por tempo de contribuição? Bem, Renato, olha só, a única aposentadoria por tempo de contribuição que permaneceu, que não foi mexida, foi justamente a aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente. É a única que existe hoje aposentadoria por tempo de contribuição. porque as demais foram extintas, só tem aposentadoria agora, precisa de uma idade mínima. Tem algumas regras de transição, é verdade, mas para quem, um regime puro de aposentadoria por tempo de contribuição é só para o deficiente. Então, o deficiente de grau máximo, de grau grave, como talvez seja o seu caso, acredito, porque eu também não sei classificar a tua deficiência, se é grave, moderada ou leve. Mas quem tem uma deficiência grave, o homem, ele se aposenta aos 25 anos de tempo de contribuição, não, o deficiente grave, né, e moderado seria com 29 anos, e 33, estou falando só no homem, no caso, né, no homem com 33 anos para aquele deficiente leve. A mulher grave seria com 20 anos, depois com 28 para a moderada, e 55, ou melhor, e 33 com, para a mulher, e 30, aliás, 28, aliás, 28 para a mulher com deficiência leve. Então, no teu caso, Renato, então, eu, achando, né, eu acho que a tua deficiência deve ser grave, creio eu, então, tu poderia se aposentar quando completar 25 anos de tempo de contribuição. Tu está com 24, então, teria que esperar mais um ano. E também tem, para o deficiente, a aposentadoria por idade, né, o homem seria com 60 anos e a mulher com 55. Então, não sei se a idade tu tem, mas acredito que, sendo jovem, com mais um ano, 25 anos de tempo de contribuição, tu poderia se aposentar, ou então com 60 anos de idade. A pergunta agora vem aqui de Porto Alegre mesmo, é da dona Marina. Mariana, quero dar entrada na minha aposentadoria. Estou com 54 anos, faço 30 anos de contribuição no final do mês de março. Muita gente fala em aposentadoria proporcional. Gostaria de saber se tenho direito a essa aposentadoria. Aposentadoria. E daí, doutor? Olha, Marina, aposentadoria proporcional não existe mais, há muito tempo, aliás. Mas, você vai fazer 30 anos de contribuição agora em março. Então, lá em 13 de 11 de 2019, tu tinha mais de 28 anos de tempo de contribuição, pelas minhas contas. Se tu tiver certo as tuas contas aí, como tu está afirmando, tu entra numa regra de transição que diz o seguinte, tu teria que cumprir 50% a mais do tempo que faltava, lá em 13 de 11 de 2019, para completar 30 anos. Como tu tinha 28 anos e meio, mais ou menos, então, eu calculo aqui por cima que até o final deste ano, deste ano de 2021, tu já vai ter direito de se aposentar. Então, é aguardar um pouco mais, lá por dezembro, inclusive, pelas minhas contas, completaria lá por dezembro, né, essa regra de transição, que é a regra que diz que tem que acrescentar 50% a mais no período que faltava, lá em 13 de 11 de 2019, para completar os 30 anos. Então, pelas minhas contas, final do ano, tá, Marina? A pergunta vem da cidade de Canoas e quem está perguntando é o senhor Ariovaldo. Me aposentei no dia 30 de agosto de 2019, com um salário mínimo, com 65 anos de idade e 19 anos e um mês de contribuição. O senhor Ariovaldo quer saber se ele tem direito à revisão, doutor Dirceu. Olha, senhor Ariovaldo, depende, porque teria que ter um fato concreto para ter direito à revisão. Por exemplo, vamos supor que o senhor, ao invés de 19 anos, tivesse mais tempo, um tempo que não foi considerado. Vamos dizer também que o senhor, nesses 19 anos, tivesse cumprido esses 19 anos trabalhando em contato com agentes agressivos à saúde. Talvez também, mas não tendo um fato concreto que modifique o tempo de contribuição ou o salário de contribuição, se não tiver nada que impacte esses dois aspectos, aí não teria direito à revisão. Para ter direito à revisão, teria que ter um fato na sua vida laboral e que ensejasse uma contagem diferente no cálculo da sua renda mensal. Então, teria que, para ver isso aí, teria que examinar muito mais, com muito mais profundidade. A próxima pergunta, doutor Dirceu Vedramini, é da dona Carmen, ela mora aqui em Porto Alegre. E a dona Carmen diz o seguinte, por duas vezes o INSS negou meu pedido sobre o quesito de pensão por morte. Convivi durante 30 anos com o falecido e os únicos documentos que eu tenho para provar que eu era dependente dele, é o de união estável registrado em cartório, plano funerário e um filho dessa relação. Servem esses documentos, doutor? Olha, dona Carmen, a senhora tem documentos suficientes para provar a relação estável que a senhora tinha com o falecido. Claro que isso teria que comprovar também que na época do falecimento vocês continuavam juntos. Se vocês continuavam juntos, eu suponho que sim, é suficiente esses documentos que a senhora tem para provar a união estável. Talvez, como o INSS negou o benefício, eu não vejo outro caminho, senão a senhora procurar um advogado da sua relação, da sua confiança, que lhe ampare para entrar em juízo. Pedindo para o juiz que obrigue o INSS, analisando os documentos, e até podendo indicar testemunhas também, que comprove que a senhora vivia com o falecido. E o juízo certamente vai mandar o INSS, que obrigar o INSS a implantar o seu benefício. E a senhora vai passar a receber mensalmente a sua pensão por morte. Doutor Dizil Roque Vendramini, tive um prazer enorme em conversar com o senhor mais uma vez aqui nesse programa e prestar esses esclarecimentos tão importantes a respeito às nossas aposentadorias. Volte sempre, viu, doutor Dizil, o senhor pode viajar, ir lá para a esquina do Tocantins, não sei de onde, mas eu só volto para cá, que nós vamos recebê-lo com muito carinho. Boa noite, Machado, boa noite a todos, um abraço a todos. Muito obrigado, doutor Dizil, e lembrando a vocês que nesta segunda-feira eu estarei de volta aqui com mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês uma boa sexta-feira, um bom final de semana, e até lá!